Jornal Hoje, oferecimento GV Shopping, vem com tudo nesse verão. Olá, boa tarde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar vê indícios de falhas operacionais na Prevent Senior e decide acompanhar mais de perto a operadora para garantir a manutenção da qualidade do serviço. Em depoimento, o presidente da ANS disse que só soube das denúncias contra a operadora pela CPI da Covid. O governo federal nomeia um coordenador para o Programa Nacional de Imunizações, cargo que ficou vago por três meses durante a pandemia. E ainda, as vendas do comércio têm a maior queda para o mês de agosto desde o ano 2000. Começa a fase preliminar do julgamento do caso em Riborel. O menino morreu depois de ser agredido em março. O padrasto, o ex-vereador Jairinho e a mãe são acusados pelo crime. A Polícia Federal faz a maior apreensão de cocaína da história do Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal decide se o depoimento do presidente Bolsonaro, no inquérito que apura se ele interferiu na Polícia Federal, será presencial ou por escrito. E um alemão e um britânico levam o Prêmio Nobel de Química. O Jornal Hoje está começando. A Justiça do Rio está fazendo hoje a primeira audiência sobre o caso do menino Henri Borel, morto aos quatro anos, em março deste ano. O padrasto, o ex-vereador Jairus Souza Santos Júnior, e a mãe do menino, a Monique Medeiros, são apontados como autores desse crime. A gente vai falar sobre essa fase preliminar da audiência, que houve testemunhas de acusação com o nosso repórter Carlos de Lanoi. Lanoi é com você, boa tarde.